Olá galera, hoje nós vamos mostrar para você aqui a nova Hayabusa, a Hayabusa 2021, remodelada, é uma moto que um brasileiro aqui no Japão acabou adquirindo e vamos chamar, vou chamar o Fernandinho aqui, fala Fernandinho, os nossos parabéns primeiramente ao Fernandinho aí pela aquisição, cara, vamos mostrar essa moto para nós aí que não é tão curioso, vamos lá, dá uma olhada na nova Hayabusa galera, 1.300 cilindradas, é uma moto sensacional cara, ela ficou muito linda, muito linda, vem cá Fernandinho, eu vou passar aqui, você vai falando para mim aqui o que foi trocado já, cara, essa moto ficou quanto tempo esperando? Ah, um mês cara, um mês, foi feita a pintura dela, né, que era dourada, mandei pintar, ó, sim, as partes douradas que foi, tá, o que que era dourado, aqui? É, essas partes azuis eram tudo dourados, sim, nossa, aí mandei pintar de azul, os adesivos também mandei fazer tudo original, os adesivos eram dourados também? Era cinza, né, cinza? É, mandei fazer a cor aí, cara, que coisa linda, não, tem mais, tem mais coisa aí no escapamento também, já foi pedido, já, mas vamos trocar ainda quando chegar essa ponta, cara, que coisa mais linda, olha, olha os detalhes, cara, nossa, show de boa, essa, essas, a mesa aqui foi trocada, a mesa foi trocada? Essa aqui é a mesa, que é a regulagem, né, regulagem aqui, ó, essa mesa aqui pra, sim, tudo regulado, essas mesmas, Ah, você consegue regular a distância do, nossa, show de boa, vamos lá, vamos ver, vamos ver, Caramba, aí tem vários, parte eletrônica assim, ainda não, não tô sabendo mexer ainda, assim, é muita coisa, é muita coisa, né, é muita tecnologia, cara, mudou muito assim, mas o conforto, mano, é top, cara, caramba, mano, essa daqui já é a versão 2021, né, Fernandinho, 2021, ela é específica, o Fernandinho, ele já teve uma Hayabusa, inclusive essa Hayabusa aqui, ó, ele já teve, essa daqui é do Fernandinho, a moto tá inteira customizada, cara, essa aqui é 2014, 2014, né, Fernando, cara, ele tava mostrando pra mim aqui agora, a parte dos faróis de LED do Angel dela, aqui, ó, muda de cor, tem controle remoto pra você ter ideia, já que a gente vai fazer umas imagens aqui dessa moto, então o Fernandinho é um cara que gosta de Hayabusa, né, é um cara que... é azul, né, é azul, mas é a sua marca, cara, é o... viu, mas ela ficou muito linda, Fernandinho, ficou muito linda, cara, muito linda mesmo, essa parte cromada aqui, ó, sensacional, cara, aqui também, o botão já mudou já, ó, é só o camarão de novo, não precisa segurar aqui, olha isso, galera, aqui tem motor, hein, que coisa linda, cara, Esse acabamento cromado aqui é lindo demais, cara, com azul ficou perfeito, ficou perfeito, perfeito, perfeito. Linda, cara, linda, linda mesmo. Tá linda aqui no farol, é, você que fez, eu acabei de falar pra ele ali, rapaz, que detalhe bacana, que coisa linda, você sabe dizer o que que é esse canadinho? É a vida, né, é a canadinho da Hayabusa mesmo? Ah, é? Aí sim, hein. Show de bola, Show de bola, cara. Fernandinho, você tá de parabéns, cara, obrigado aí, sucesso pra você aí, parabéns pela, pela moto, vocês divirtam bastante aí, você merece, é um cara trabalhador, batalhador, e é isso, cara, o sonho está aí pra gente alcançar, né, esse era um sonho e conquistado, parabéns, cara, show de bola. É isso aí, galera, então com vocês aí foi a nova Hayabusa versão 2021, beleza? Continue aí no canal, se inscreva, deixe seu like, comente aí, o que que você achou? Gostou da moto Fernandinho? Quer uma também? Abraço, valeu, não dá pra nós não, não é pra nós não dá não, só Fernandinho que conserte. Beleza, galera, um abraço, fiquem com Deus. E quanto vai chegar essa moto no Brasil, galera? Comente aí, quanto que vai chegar, qual é o valor que vai chegar no Brasil? Beleza, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima chama! Tá vendo que é dourado, não? Aqui o pezão é o que? É o que? Que sendo de manopla. Manopla. Aí tem as intensidades? Como é que regula a intensidade aqui? Muito. Ahn? Tão mais forte, mais fraco, mais lindo mesmo. Ahn? Caramba! Descurso com o controle. Descurso com o controle. Descurso com o controle. Quanto marca lá? R$290. Bruta! Retirar! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti